A Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade, divulgou nesta segunda-feira, 9 de janeiro de 2023, o balanço da primeira fase da Operação Infância Protegida, deflagrada na última sexta-feira, 6 de janeiro. O objetivo das diligências é combater e prevenir as infrações penais praticadas contra crianças e adolescentes no Rio Grande do Norte, nesta época de veraneio. Durante este final de semana, os policiais civis prestaram orientações e esclarecimentos a mais de 2 mil turistas que visitavam as praias de Piranji e Pipa a respeito dos direitos das crianças e adolescentes, bem como alertou sobre os crimes mais comumente praticados nesse período, fornecendo telefones para denúncias. Além disso, foram realizadas visitas a bares, restaurantes e comércio das praias de Pipa, Piranji e Camorupim. Durante as abordagens, três prisões foram realizadas, além de diversas diligências junto à rede de assistência, considerando a presença de crianças ou bebês em locais não conduzentes ao seu desenvolvimento e idade e ou acompanhados de responsáveis aparentemente embriagados em altas horas da madrugada, expondo a risco à integridade física e psíquica da criança. Nesta primeira ação, policiais da Delegacia Especializada de Narcóticos, DENARC, da Delegacia Especializada de Falsificação e Defraudações e da Delegacia Especializada em Furtos e Roubos de Natal, participaram da ação e somaram esforços para combater crimes dessa natureza, entre outros que se depararam ao longo das diligências, como tráfico de drogas, embriaguez ao volante, entre outros. A Polícia Civil solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181 ou dos números 849-8135-4691 e 849-8133-0582. O que é isso? 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 Legenda por Sônia Ruberti